A gente estava apresentando esse projeto como um bem-desenho, uma boa ideia. Hoje em dia, já é um projeto que está bem mais maduro. E tanto que agora a gente já pode começar a falar em modelos de negócios, que eu acho que é uma coisa interessante para o perfil aqui do evento. Certo? Então, a minha apresentação foi sobre quem tem saúde, um barco no mercado e por que os patrocinistas já saem à frente. Eu sou coordenadora daquele laboratório que eu não tenho cobrido ali, Multilevel Healthcare and Inflammation Modeling, que basicamente é uma joint venture entre a UERJ, a Faculdade de Medicina da UERJ e a Instituição da Comunidade da UF e o Solaú. E o Tim colaborou a transferência em alguns projetos, junto ao NCDMAC, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Medicina Assistida por Computação Científica, que é uma rede de pesquisa na área de saúde, que agrava umas três instituições e que é coordenada pelo Laboratório Nacional de Computação Científica. Então, esse é um projeto que tem um componente acadêmico evidentemente muito forte, mas que obviamente faz spin-off de produtos e tem interesse, então a gente vai estender com o mercado. E aí, todo mundo aqui na UTI, certo? Ok, então eu vou ter que dar uma pincelada muito rápida, não do mundo, por favor, sobre o cenário da saúde do século XXI. Não sei se vocês já viram esse tipo de coisa aqui. Isso aqui é uma pirâmide populacional, esse grafiqueto aqui, está mostrando as faixas etárias do percentual de pessoas, assim é o Brasil, mas de fora, e assim vai ficar o Brasil daqui a 25 anos, onde não vai ter mais tanta criança, né? Porque cada vez a gente está tendo menos filhos, então sobra mais adultos e proporcionalmente vai sobrar muito mais idosos na população, o que significa que a população está envelhecendo. Só pensar na gente mesmo, quando a gente, a pessoa e a criança, a gente não vai mais no médico, não sei se você vai tomar vacina, aquelas coisas, né? A gente vai ficando velho e começa a ter que ir no ortopedismo, a gente vai pegar nas costas, né? Aquelas que você tem que ir no cardiologismo de subopressão, não sei o quê. Mesma coisa em termos populacionais, quando a população envelhece, ah, te veia, nós vamos ter uma demota três vezes maior na saúde em 2035 do que hoje em dia. Isso é um cenário mundial e o Brasil está galopando fortemente nesse sentido. Imagina que a gente mantém um custo fixo, ou seja, ninguém vai inventar nenhum novo remédio mais caro, ninguém vai inventar um tomógrafo mais sofisticado para fazer um exame um pouquinho mais caro. Fixa o custo do jeito que o custo tem hoje em dia. Evidentemente, você tem uma meta demora três vezes o investimento. Nunca falo, eu, Luciano, nunca falo que nada em saúde é gasto. Ah, sabe aquela coisa que o político fala? Gasto em saúde? Tudo em saúde e investimento. Então, se você mantiver fixo o custo, significa um investimento três vezes maior em saúde daqui a 25 anos. Lembrando, esse aqui é o Diego, que é o nosso gerente projeto. Tenha muito medo dele, o cara é um anjo de groque. A gente tem que lembrar que o envelhecimento populacional atingiu o que a gente chama de geração Highlander. O que é a geração Highlander? É a geração dos novos avós. Lembra que todos os nossos avós nasceram 80 anos atrás? A mortalidade infantil era gigante, não tinha vacinas. Crianças ficavam tudo lá na roça, tudo misturado com os bichos aí. E aí a mortalidade infantil era alta. Se os nossos avós sobreviveram a ter ser nossos avós, é porque eles eram Highlanders. Lembra do filme, Guerreiro Imortal? Eles eram resistentes a um monte de coisa e sobreviveram. O problema é que eu não esqueci de ter nenhum. E eu já tomei todas as vacinas, já morava na mozão urbana, não sei o quê, uma madeira esterilizada. Então, eu não sou rarosa. Eu fui protegida de uma série de riscos que a minha avó foi. Então, de repente, diante dos riscos que a minha avó foi exposta, eu poderia ter morrido. Então, eu não sou rarosa. Eles falam, o que vai acontecer com as automação? Eu sou da geração X, eu sou da geração Y, eu sou da vida da geração Z. O que vai acontecer quando esse envelhecimento atingir as gerações X, Y ou Z? A gente já sabe que em alguns países, a expectativa média de vida dessa geração que está começando a ser um pouquinho menor do que a expectativa de vida do seu avó. Porque a gente, né, foi mais protegido dentro do nosso, que significa que a gente pode ficar mais comente como ficar médio. O que é o cidadão? Eu nunca falo de consumidor, mas se quiser usar o maior consumidor, eu lembro que a empresa faz comigo tudo bem, eu como sou, estava com o setor público, eu chamo de um cidadão, afinal das contas, que é a área de saúde. Eu quero ser tratado de forma segura, efetiva, reprodutiva, estado da arte, com isso no século XXI, obviamente, nós estamos no século XXI, onde eu estiver a qualquer hora, não importa o que eu tenho. Nós falamos com o médico, tá? E ainda por cima, é muito bom que você evite que eu fico doente de novo ou de outra coisa e não me causa mais dano que o processo. Quando eu mostro isso com uma plateia de médicos, eles ficam todos desconfortáveis, assim, mas pensa bem, você é do teu filho com a tua mãe, então você quer menos do que isso? Ninguém quer menos do que isso. Então, é isso aqui que o sistema de saúde tem que prover. No Brasil, você já está com o marco regulatório, já está todo com a saúde, direito de todo, dever do Estado, tudo, é isso aí que o cidadão que a gente, tipo, tem que prover, ok? Só que o que a galera, meus amigos, eu sou meio que a informação, né? Tem galera que aprende na faculdade, não ensina isso. 80% do que chega no pôr de saúde, é aquela coisa assim, não, 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 tem que fazer dor de cabeça, não é assim, não é assim, não é aqui, não é, o meu cachorro morreu, meu coração é uma mistura de solidão, muito bem, não, 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 acaba muito, eu tinha que fazer esse dor. Dói tudo. E só 80% da demanda platorial e os alunos de medicina não estão aprendendo isso na faculdade. Então essa complexidade de todos, desculpa aí fazer a gente perder dedos com isso, mas vamos entender a complexidade do negócio com o qual a gente está lidando, tá? E isso aqui é a realidade dos hospitais, isso aqui é o que eu estou indo e mexe no healthcare system na Inglaterra, ok? E os caras ainda estão lidando com o prontuário de papel, a tecnologia do século XIV, igualzinho, eu vou mostrar evidentemente essa complexidade de todos os caras querem expressar isso no sistema de informação basado em papel, o papel não vai dar conta desse problema. Aí o povo falou assim, ah, então, então, hardware é problema hoje em dia? É? Alguém pode levantar a mão e falar assim, ah, isso aqui, isso aqui são os classes de servidor, não sei o que, o papel não é o hardware que vai guardar os bancos de dados, o problema é o hardware na ponta, lá no médico. Ah, a gente faz um negócio assim, beleza, fundou o computador, será que hardware é o problema na ponta? Então, não, hardware não é o problema na ponta, desculpa se está aparecendo alguma coisa de empresa, eu não estou vendo a hora, eu não, só estou querendo mostrar para vocês que eu ali li a hardware para coletar, né, sinais vitais, imagens médicas, seja lá o que for, isso aqui é um tipo de controle, isso aqui é um tipo de laptop, você joga na parede, ele não quebra, você joga ele para cima, ele vem assim, levesíssimo, onde o doutor pode, ou a enfermeira, que no caso, pode escrever com letra normal, ih, caralho, ela está em chão, que alegria, vovó, uau, nossa, vou até parar, não, 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 não.